A Baía de Ussuri na Rússia foi por muitos anos um aterro da antiga União Soviética, onde eram depositadas garrafas e porcelanas dos mais diversos usos. Mas devido ao incrível poder da natureza, essa praia se tornou uma maravilha multicolorida. Durante muitos anos as ondas e as correntes marítimas tiveram seu efeito sobre as garrafas, que se transformaram em pedras coloridas. A praia ganhou o nome de Praia do Vidro, e agora é um ponto turístico para milhares de pessoas todos os anos. A Baía do Vidro